Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal, ao viveiro, que a gente vai ver mais coisa bonita. Quem já acompanhou os outros vídeos aí desse lugar, já tá identificando o lugar, é o viveiro do Berne Brusque, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Olha o que eu vou mostrar pra vocês agora, esse outro lado de suculentas, são as suculentas mais comuns, aqui é tudo muito organizado, sabe? Elas são catalogadas, tudo direitinho, tem identificação, tem preço, ele faz envio, né, que é tudo de bom, tem o catálogo, vou deixar o número aqui, você pede o catálogo e ele te manda. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrando os preços assim, ó, R$ 25,00 esse Senésio, eu acho tão bonitinho esse Senésio, aqui já tem a Afterglow. Então, gente, só pra vocês se localizarem no tempo e no espaço, né, além de eu estar no Espírito Santo, em Domingos Martins, olha a Afterglow, o preço. Eu estou fazendo esse vídeo no final de março, tá? Talvez ele entre no final de março, talvez ele entre no início de abril, pra vocês terem noção do valor das plantas e quais ele tem aqui nesse momento. Porque sempre assim, tem época que tem mais facilidade de encontrar determinada planta, tem época que é mais difícil encontrar determinada planta. Então, se você está procurando uma a tempo e viu agora nesse vídeo que eu vou fazer, não perde a oportunidade. Entra em contato e separa a sua aí e pede pra enviar, porque ele envia, tá bom? Porque às vezes você deixa passar a oportunidade e daí a pouco você não encontra mais daquela ali, né? E às vezes a pessoa vai em vários viveiros e não encontra. E aqui também, gente, é aberto pra você comprar, tem horário de funcionamento direitinho. Não vou passar agora porque não tá me vindo à memória exatamente qual horário de funcionamento. Aos sábados também funciona, mas eu acho que é só até o meio-dia. Então você pode vir visitar, é um lugar de fácil acesso. Pra quem conhece aqui o Espírito Santo Domingos Martins, depois que você passa o portal, eu vou conversando com vocês e mostrando aqui as etiquetas, tá? Com os valores. Mas aí é só pedir o catálogo que tem o valor direitinho. Depois que você entra no portal Passa, não, você entra no portal de Domingos Martins, logo depois do radar, você já tem a identificação, uma indicação do parque municipal. É na mesma direção que você entra pro parque municipal à direita. E aí você tem a plaquinha indicando o viveiro dele. Brusque, Cactus e Suculentas. Tá certo assim? Então eu vou aqui mostrando belezinhas pra vocês. Quem é colecionador, olha essa. Olha, olha que coisa de louco. Lindíssima, lindíssima. Vamos ver o preço, tá? Aqui o preço, gente. Quem é colecionador, aqui faz a festa. Olha que amor. Faz a festa. Porque a variedade aqui é bem grande. As plantas com muita qualidade. Todas enraizadas. Você não vai correr o risco de chegar aí, né? Porque tem lugar que você compra a planta, não tá enraizado. Você perde a planta. Mas aqui é tudo muito bem organizado e tem esses requisitos aí que, né? Pra preservar o nome, a pessoa faz questão de vender um produto com qualidade. Então eu vou mostrando aqui pra vocês. Olha a súpia. Ela é a súpia? É a súpia, ó. R$ 25,00. É tão bonitinha essa que é velha, né? Aqui eu tenho lá a súpia. Essa aqui também é linda, ó. Eu ganhei da Vivian, do quintal das plantas. Ela que me deu. Eu já tenho duas. Aqui ela me deu. Aí já tem uma mudinha. Suculenta é assim, né? Você compra uma ou ganha uma. Daí a pouco você tem mais uma mudinha. Quando eu for lá no meu jardim, inclusive, eu vou fazer um vídeo dizendo quais foram as minhas suculentas, quantas que eu comprei no início ou ganhei, né? E quantas tem hoje. E aí eu vou provar pra vocês que não precisa ter grande experiência. Não precisa ser o bam, bam, bam. E as suculentas sobrevivem e você consegue multiplicar e fazer um jardim. Por quê, gente? Eu sei pouquinho sobre o cultivo. Agora mesmo eu estava olhando alguns comentários pra eu poder mandar beijo. Ó, vou mandar beijo, hein? Pessoal aí que pede beijo, vou mandar beijo agora nesse vídeo. Aí eu estava ali olhando alguns comentários, né? Que eu tiro um período do tempo. Olha que linda. Pra ver os comentários, responder e anotar o pessoal aqui que me pediu beijos. E aí, uma pessoa me perguntou qual era o meu substrato lá na roça, né? A gente está sempre recebendo gente nova no canal. Com certeza, todo dia tem gente nova. E que às vezes, né? Não vai maratonar, não vai ver os outros vídeos. Não sabe como que eu faço. Olha que belezinha. Eu ganhei uma dessa. É que é velha serrana. As minhas lesmas juntaram nela, gente. Não deu fim porque ela resistiu. Mas fez um estrago. E aí, eu não tenho substrato. Eu não tenho nem muitas dicas como cuidar. Eu peço de vez em quando ajuda as minhas amigas que cultivam, né? Pra dar alguma dica. Mas mesmo assim, nem sempre eu consigo executar as dicas. Então, eu não tenho orientação específica pra dar sobre o cultivo de suculentas. Nenhum substrato ideal. Eu vou fazendo do jeito que dá. E elas estão se multiplicando lá. Eu acredito que... Olha o preço aqui dessa, ó. R$32,00. Bonita, né? Eu acredito que elas se dão bem no clima de lá. Tá bom? Então, eu vou continuar mostrando aqui pra vocês no viveiro. Já falei. Vou repetir, tá? Quem quiser ver o preço direitinho, eu tô mostrando aqui geral. O que que tem? Pra você conseguir saber o que que tem. Quem quiser direitinho a identificação, o preço, pede o catálogo. Tá bom? Isso aqui é uma peperômia. Ela tá em alta agora, essa peperômia, né? Então, vamos lá. Aos beijos pros meus queridos inscritos. A Lucineide, de Minas Gerais. E aí, Lucineide, ó. Uma variegata aqui pra você. Deixa eu ver qual que é essa. Olha, a Vitor Kene variegata. Vitor Kene é... É parente da Paraguense, não é isso? Eu acho que é. Linda, né? Nunca tinha visto. Então, Lucineide, aqui pra você. Marisete, Santa Catarina. Olha, Marisete. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente quando vou anunciar o seu nome. Vamos ali ver o preço. Conferir o preço dessa. Tá aí o preço pra vocês. A Ana Maria, que não me disse de onde é, né? Ou se ela disse em outro comentário. O comentário que eu peguei não tinha identificação do local onde ela mora. A Ednalva, de Salvador, Bahia. Ivanilda, de Porto Ferreira, São Paulo. Olha aqui. Eu também amo essas aqui. Olha que incrível. Por baixo da folha dela, é que tem como se fosse uma carâncola. Então, essa daqui, ó, vai ser pra Shirley Gutierrez, de Campinas, São Paulo. Olha aí, Shirley, ó. Ah, é a Trompete. Trompete. A Silvia, de Americana, eu acho que é isso. Não. Silvia, Américo Brasiliense, São Paulo. Nome diferente. Américo Brasiliense, São Paulo. Ela começou, ela disse... Olha o Cotiledon Pendency. Eu tenho desse lá. Tô querendo ir. Quando eu for com mais tempo, fazer muda. A Silvia disse que ela começou a coleção a partir agora dos meus vídeos. Olha a belezinha dessa Lovelly Rose. A Lovelly Rose, maravilhosa. Aqui, ó, pra Lorelei, de Viamão, Rio Grande do Sul. Meu abraço, minha querida. Patrícia, de Araguari, Minas Gerais. E tem menino também, hein? Tem homens aí, hein? Vamos ver qual que é essa. Essa goiabinha, gente, ó. Essas daqui, ó, esse lado, já são os preços de R$ 7,00. Preço bem acessível, tá vendo? Tem lilacina, tem cetosa. Eu acho que tem Milk QA aqui também. Olha a cetosa, R$ 7,00. Eu lembro que há uns quatro anos atrás, uma amiga deu R$ 50,00. Uma muda de uma cetosa. Ó, crispate. Então, vamos lá, os meninos. Os homens aí. José Carlos, de São Paulo, capital. Meu, muito obrigada pelo seu carinho. Que bom que tem muitos homens que gostam de plantas. A Fátima Rocha. A Lenir, de Sorocaba, São Paulo. Vamos continuando aqui. Esse é um parque fito. Olha quanta coisa, gente. Aqui tem muita coisa, tá? Só tô passando pra deixar com água na boca. E vocês terem a informação de que tem. Nilza, de Campina Grande do Sul. Curitiba, Paraná. Aqui, ó, tem um chifre de alce. Que não gostou do meu cultivo de jeito nenhum. Nem sei se ele existe. Eu tinha duas mudinhas. Mudei de lugar várias vezes. Cada vez que eu ia lá na roça, não encontrava ele bem. Mudava de lugar. Mas, ele não gostou, não. Então, deixei ele embora, né? E vou finalizar os meus abraços de hoje. Pra abadia de Uberlândia, Minas Gerais. Com essa suculenta linda aqui. Olha. Olha o tamanho desse viveiro. Então, gente. Só eu vindo aqui com muito tempo. Eu acho que eu teria que ter uma manhã toda. Olha que lindo esse. Parece o diamante, mas tá mais compridinho, né? Eu acho que eu teria que ter uma manhã toda pra vir aqui. Mostrar um por um. Esse aqui eu tenho lá também. Esse verdinho. Mostrar um por um. Mostrar preço. Aqui é pote 11, tá? Ele tem quase que padronização de pote 11. Não tem pote 6. Mas, quem sabe, né? Vou ver se eu consigo me organizar. Como eu sempre falo pra vocês. Eu não sou exclusiva de YouTube. Então, eu tenho muitos outros afazeres. Olha essa aqui. Híbrida de gigante. Linda, né? Então, entre esses muitos afazeres, eu aproveito as minhas rotas. Vou fazendo amizade. Gosto muito de estar aqui nesse local onde eu estou. Olha que crácula bonita. E aí, faço as duas coisas. Eu fico feliz em estar. Para um pouquinho pra fazer um vídeo pra dar felicidade pra vocês. E agora, você vai compartilhar esse vídeo pra dar felicidade a outra pessoa. Não é? E contribuir com o crescimento do meu canal. Gente, vão aí numa missão da gente bater 100 mil inscritos, tá? Tô contando com isso aí até o final do ano. Talvez antes, né? Se vocês se empenharem aí junto comigo. A gente bate 100 mil inscritos antes disso. E brevemente... Olha que lindeza! Vou anunciar pra vocês que eu vou fazer a minha primeira live. Aí, eu quero que você deixe comentário nesse vídeo. Se você gostaria de participar de uma live comigo. Pra gente conversar, bater papo. Tá bom? Passar alguns momentinhos conversando. Diz aí nesse vídeo pra eu saber quando que eu posso organizar essa live pra gente se falar. Nunca fiz live. Mas eu vou organizar se vocês quiserem. Então, fica assim. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero ter contribuído pro seu dia ficar melhor. Espero que você também contribua pro dia de outra pessoa ficar melhor. De alguma forma, a gente contribui. Muito obrigada. Fica com Deus. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.